Felizmente, pouco a pouco, depois de muita dor e sofrimento, as internações e as fatalidades vão diminuindo e o Brasil vai voltando ao normal. Claro, ainda há toda uma preocupação com datas e festas massivas, como o Réveillon e o Carnaval, mas já temos estádios abertos, shows acontecendo e tudo mais. E quem está de olho nesse processo de abertura gradual é o UFC, que segundo o Combate.com já reservou a Geoness Arena no Rio de Janeiro para o dia 7 de maio. O evento seria um pay-per-view, mais precisamente o UFC 274, e o grande barato é que o timing funciona perfeitamente para contarmos com a presença das nossas grandes estrelas. Quem seriam elas? Não tem jeito. Os campeões, Glover Teixeira, Charles do Bronx e Amanda Nunes, e também o rei do Rio, José Aldo Júnior. Digo isso porque Charles e Amanda lutaram agora, no dia 11 de dezembro, então teriam quase 5 meses completos até o cardio brasileiro. O prazo para o José Aldo, que lutou no dia 5 de dezembro, é ainda mais folgado. A mesma coisa para o Glover Teixeira, que tomou o cinturão do Ian Blachowicz em 30 de outubro. Agora, gerenciando as expectativas, é altamente improvável que tenhamos três disputas por cinturões no mesmo card. O UFC não é de botar todos os ovos na mesma cesta. Se fosse apostar, diria que o Glover Teixeira entra no UFC 273, o pay-per-view de março, junto com o seu amigo Alex Poitain-Pedeira. Se esse for o caso, com Charles, Aldo e Amanda, os ingressos certamente esgotam. Aliás, pouco importa, porque qualquer uma dessas composições vai funcionar. Glover, Charles e Aldo, Glover, Amanda e Aldo, não recebemos por aqui um evento do UFC desde março de 2020, né? E foi em Brasília. O público aqui do Rio de Janeiro tá faminto. Agora, se Aldo, Amanda e Glover têm adversários óbvios, e tô falando aí do TJ de Lachó, da Juliana Penha e do Iri ProRasca, Charles do Bronx passa a ser a grande dúvida. E por que digo isso? O Dana White não havia confirmado que o title shot é sim do Justin Gaeth? Na real, o presidente do UFC nunca cravou nada. Ele disse que faz sentido e que é bem possível. Acontece que o menino Conor McGregor estará 100% apto a partir do início de abril. O prudente, o óptimo pra um cara vindo de lesão tão séria é ter um camp de 3 meses certinho, e 7 de maio não representa isso. Agora, 7 de maio também é fisicamente possível pro irlandês. Se o card no Brasil fosse em março, aí era chance zero, não tinha papo, o title shot era do Justin Gaeth. Agora, com essa nova data, sim, o americano tá nem que seja um pouco pressionado. Até porque o Charles disse o seguinte no podcast Trocação Franca, abre aspas. Ninguém é tolo. Se eu tiver a oportunidade de lutar contra o McGregor, com certeza lutarei. O cinturão é meu de qualquer maneira. A divisão tem que esperar um pouco. Temos que pensar em nossas famílias e nossos filhos. E hoje, em entrevista à TMZ, Justin Gaeth, pelo visto, sentiu o golpe. Parece que já tá sentindo o bafo do irlandês na nuca, abre aspas. McGregor é irrelevante. Ele não vence uma luta no peso leve desde 2016. Sou o número 1 do ranking. Se o title shot não for meu, vou botar fogo nas coisas. Vou começar a arremessar carrinhos de mão nos eventos. Você até pode dizer, ah, Renato, você jamais faria um pay-per-view do McGregor aqui no Brasil. E, de fato, uma luta do McGregor rende só em bilheteria ao norte de 10 milhões de dólares. E essa marca aqui no Brasil, em real, é absolutamente impossível. Mas vale lembrar que a Ronda Rousey, quando era a maior estrela da companhia, veio aqui no Brasil lutar com a Beth Correa e vendeu 1 milhão de pacotes pay-per-view. Então há esperança. Dana disse hoje na ESPN que McGregor volta no verão americano, que começa em junho. A gente tá falando aqui de 20 e poucos dias antes. Vamos ver. Imagina só McGregor e Aldo no mesmo card. Mesmo não se enfrentando, eles estarão no mesmo local pra coletiva de imprensa, fazer descomídia, etc, etc. Que loucura. Já os cariocas Marlon Moraes, Edson Barbosa e Thiago Marreta estão com lutas marcadas pra março. Então dificilmente entrariam. Raoni Barcelos, o lutador mais azarado dos últimos anos, também é da cidade, mas deve voltar antes. Um cara muito popular que mexe com o público brasileiro é o Paulo Borrachinha. Seja pra estrear no meio pesado ou continuar nos médios, a presença dele chama gente. Gilbert Durinho, Rafael dos Anjos e Johnny Walker também são do Rio. O Durinho e o Walker devem voltar antes, mas o timing pro RDA, que fez cirurgia, pode funcionar bem. Então deixo aí pra apreciação da imaginação de vocês o seguinte card principal. Charles do Bronx vs Conor McGregor ou Justin Gates. Amanda Nunes vs Juliana Penha. José Aldo Jr vs TJ de Lachó. Paulo Borrachinha contra Anthony Smith ou Darren Chill. E finalmente, Rafael dos Anjos vs Tony Ferguson 2. Que tal? Comprariam ingressos? Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que vai rolar nesse UFC 274 aqui no Rio de Janeiro em maio? São esses os nomes que devem pintar na escalação do UFC? Ou vocês apostam num cenário diferente? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha aí também, que ajuda bastante a palavra do Sexto Round a ser propagada pelo YouTube. E o recado pros membros do canal. Acho que essa é a oportunidade perfeita pra gente fazer o nosso primeiro encontro presencial do Sexto Round. Então com o UFC aqui em maio, quem tiver no Rio de Janeiro, a gente marca um chope, algum tipo de confraternização. O Carrano vai vir aqui pro Rio de Janeiro também. E a gente vai informando vocês com o tempo, beleza? E não percam também a última edição do podcast do Sexto Round. Eu e o Carrano debatemos hoje quais foram os melhores lutadores e lutadoras brasileiros em 2021 no MMA todo, não só no UFC. A resenha ficou bem legal, você confere clicando no link aqui em cima, ou nos agregadores de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.